Campeonato, meu primeiro estreante, vocês viram que está agora no campeonato estreante, tinha 10 atletas. A única coisa boa que eu fiz nesse campeonato foi a ousadia da timografia. Eu nem fui classificado. E nesse mesmo campeonato, isso acontece, no fisiculturismo também, a gente não pode passar pano grosso em cima disso. O que eu vou falar agora, alguns já passaram. Muitos riram de mim. E criticaram, falaram que esse esporte não era pra mim. Eu escutei muitas coisas. Mas ele não sabia o porquê eu escolhi o esporte. Esse fisiculturismo que eu escolhi, eu me identifiquei, a qual eu amo muito, por 24 horas, na minha vida, que eu amo. Então, dos 5 aos 16 anos de idade, eu perdi meus pais, meus avóis. Então, sempre tive foco, disciplina, determinação na vida. Boa tarde, Zé Celilo, boa tarde a todos. Desculpa, minha voz tá rouca aí hoje. O Campeonato Maranhense foi muito bom esse final de semana, eu fui apresentador do evento. De uma homenagem belíssima que fizeram. O Ribomagalvão se aposentou do esporte como atleta. Sábado foi minha despedida oficial e agora uma nova jornada como dirigente aí da federação. Ajudar os novos atletas a conquistar os mesmos voos que Ribomagalvão nas competições nacionais e internacionais. E só agradeço a Deus, vocês, a Celilo, a todos que me ajudaram ao longo desses 20 anos como atleta. Vários títulos e agora uma nova jornada aí na frente da federação. E se Deus quiser aí, grandes campeonatos como foi esse. Excelente nível, excelentes premiações. Pra gente possa estar levantando o fisiculturismo de uma vez. E que a gente possa estar colocando esse esporte no lugar mais alto, como sempre. Onde ele merece. Obrigado a todos aí da Celilo, um abraço. E semana que vem mais dicas do Ribomagalvão aí. Um abraço a todos e fique com Deus.